Eles deixaram saudade. Fizeram parte da maior emissora de TV do Brasil e assim chegaram até as nossas casas. Confira 15 famosos da TV Globo, do Plim Plim, que partiram em 2024. Curte e comenta? Blog Social, começando! Que tal começar em alto, grande estilo com Ilvaninho? Ela que brilhou como Mina em Rock Santeiro. Também participou de Partido Alto, Cheio de Charme, Pecado Capital. Foram muitos os trabalhos, mais de 50. Ela que também foi professora de teatro e TV. Ela nos deixou aos 90 anos de idade, no Dia dos Namorados. Ela que conquistou nossos corações depois de uma cirurgia cardíaca que infelizmente não deu certo. Já o seu candinho brilhou durante quase 40 anos na TV. Era o ator e humorista Irã Lima. Ele brilhou na escolinha do Professor Raimundo, na escolinha do Golias, na escolinha do Gugu. Levou seus personagens por mais de 40 anos nas costas. Bom, ele partiu aos 89 anos de idade, dia 21 de julho de 2024, vítima de um aneurisma. Mas se a gente, a gente vai ter saudade. Saudade também de Jacqueline Lohans. Pois é, ela era francesa e chegou ao Brasil nos anos 70. Fez Dancing Days, Top Model, grandes sucessos da TV brasileira e com certeza você lembra dela com saudade. Jacqueline Lohans partiu em 2024, vítima de uma parada cardiorrespiratória, dia 17 de junho, aos 91 anos de idade e de muito talento. Já Jandira Martini brilhou em ambos seis no SBT. Mas em Sassaricano, na década de 80 na TV Globo, ela foi parar das manchetes de todos os jornais. Fez também o Clone e mais de 40 trabalhos entre a TV, teatro e o cinema. Ela nos deixou aos 78 anos de idade, dia 29 de janeiro de 2024, vítima de um câncer no pulmão. Mas a gente vai ter sempre carinho. Curte aí e me conta. Tem também o paraibano José Santa Cruz, que era a voz do Dino, da família Dinossauro. Foi também a voz de vários personagens, da Marvel, da Disney e de grandes nomes do cinema. Faleceu aos 95 anos de idade e sua voz vai ficar aí durante muito tempo. O famoso sofria da doença de Parkinson e nos deixou em abril, o dia em que o céu com certeza ficou mais feliz. Laércio de Freitas era mais conhecido como músico, mas ele fez duas novelas na TV Globo, Viver a Vida e Mulheres Apaixonadas, ao lado da filha, a atriz Thalma de Freitas. Ele partiu aos 83 anos de idade, dia 5 de julho de 2024, e foi vítima de causas naturais. Quando nos deixou, muitos famosos fizeram muitas homenagens, já que ele era um símbolo da TV e da música brasileira. Paulo César Pereio foi esposo da atriz Cissa Guimarães. Brilhou em novelas como Bem Amado. Também fez Rock Santeiro e O Salvador da Pátria. Ele nos deixou dia 12 de maio. Foi vítima de doença hepática avançada. Ele era o cara que queria tirar o Cristo Redentor lá do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Mas claro, não conseguiu, mas deixou saudade na nossa TV, no nosso cinema principalmente. Regina Viana foi uma moça que conquistou o Brasil em novelas como Gabriela, Dancing Days. Porém, nos anos 1980, ela resolveu abandonar a TV no auge da carreira e se dedicar à família. Recentemente, muita gente relembrou dela no reprise de Dancing Days no canal Viva. Ela foi vítima de um AVC aos 82 anos de idade em Porto Alegre, deixando saudade entre muitos fãs. No último século, se teve um grupo que marcou a TV brasileira, foram as chacretes do seu chacrinha. Roseli Dinamite era uma das mais famosas e recentemente reapareceu na imprensa depois que ganhou uma super reportagem na Record. Na Globo, ela trabalhou por mais de 5 anos, faleceu aos 71 anos de idade, dia 11 de março de 2024, após uma parada cardiorrespiratória. As chacretes deixaram saudade. TT Medina fez muito sucesso na TV brasileira nos anos 70 e 80. Participou de atrações de vários canais. E na TV Globo, ela fez Água Viva e Coração Alado, ao lado do saudoso Raul Cortez, a atriz do G-Show aos 84 anos de idade, dia 1 de julho de 2024. A causa da morte não foi revelada. Já o ator e diretor do cinema Cleric Cunha foi um cineasta super famoso na época do Boca do Lixo, um cinema de São Paulo que deu muito o que falar. Fez um único trabalho na TV Globo. Nos anos 70, a primeira versão da novela A Viagem. Também foi o precursor do cinema espírita brasileiro. Ele faleceu dia 4 de julho de 2024, após perder uma luta contra um câncer. Mas seus filmes do cinema sempre, sempre serão lembrados. E isso vai acontecer por muito tempo. Já o cantor Betinho fez muito sucesso, principalmente nos anos 1970, quando suas músicas eram disputadas a tapa por diretores e escritores de novelas da TV Globo. Ele teve suas músicas em novelas como Gabriela e também Selva de Pedra. Betinho nos deixou aos 80 anos de idade, após uma parada cardiorrespiratória, em março de 2024. Será que você lembra de uma música dele? Já Afonso Mônico trabalhou na Globo e na Record. Na Globo, ele fez várias reportagens e marcou mais quando participou do programa Globo Rural. Na Record, ele fazia várias reportagens para o Domingo Espetacular, desde a época do nosso saudoso Paulo Henrique Amorim. Afonso partiu aos 78 anos de idade, em maio de 2024, após uma luta de cerca de dois anos contra um câncer. Tem também Adriano Falabella. Ele que era mais conhecido no estado de Minas Gerais, trabalhava na TV Globo em Minas. Apresentava, desde os anos 1990, programas musicais e, principalmente, ao sábado. Segundo a imprensa mineira, ele faleceu em decorrência de uma infecção dentária que levou a outros caos em seu corpo. Ele tinha 70 anos de idade quando nos deixou em janeiro de 2024. Já o ator Tommy Schiavo participou da novela Pantanal, sucesso de 2019 e 2020. Ele deu vida a Zoinho, personagem que no último capítulo acabou beijando na boca o Zaqueu, personagem de Silveiro Pereira. A morte dele, até a gente fazer esse vídeo, segue em investigação, já que ele teria caído de uma altura de 10 andares de um prédio em Cuiabá. E aí, qual deles fez parte da sua história? Curte, comenta, compartilha, deixe a sua crítica ou sua sugestão. Bloco social. Tchau, tchau.